Oi, oi, baunilhas! Tudo bem com vocês? Então, bom, gente, começando mais um vídeo pra vocês Um vídeo que vocês gostam muito de assistir Um vídeo que eu gosto muito de fazer Que é Arrume-se Comigo Bom, gente, hoje vai ser Arrume-se Comigo pra quê? Pra um shopping, entendeu? E eu já comecei assim, né? O vídeo de cara lavada Porque a gente vai se arrumar junto E eu queria falar uma coisa com vocês Ignorem a minha cara, que ela tá vermelha, assim, por quê? Porque ontem Eu fiz esfoliação, né? Aí já fica mais vermelhinho mesmo E hoje eu inventei de futucar Perto da minha sobrancelha Aí você pode ver que essa aqui tá vermelha Porque essa aqui estourou, entendeu? E essa aqui eu futuquei Por que que eu futuquei? Porque eu queria muito fazer minha sobrancelha hoje, né? Aí tinha duas finas da minha sobrancelha Eu fui futucar Não sigam o meu exemplo Mas, enfim, é isso, gente Bora começar o vídeo Entendeu? Já vai deixando o like Se inscrevendo aqui embaixo no canal E ativando o sininho pra não perder nenhuma novidade Hoje no Rio de Janeiro está sol Entendeu? Mas mais tarde vai estar frio É sério, tipo, 16 graus Ou seja, qual look eu vou escolher? Um look pra passar calor agora Ou um look pra passar frio mais tarde? Veremos nesse vídeo ainda Porque o Rio de Janeiro tá uma loucura De dia faz 23 graus 24 graus De noite faz 14 graus Assim E é isso Bora lá, então, começar a se arrumar Quem é novo, né? Sabe que eu começo pela make Então já lavei o meu rosto E vou, tipo, preparar só Passando protetor solar E fazendo, né? Tipo, a sobrancelha Maquiagem mesmo Sabe? Uma maquiagem mais básica Porque eu não quero ficar Me enchendo de maquiagem, não E é isso Eu vou fazer uma maquiagem mais básica Depois eu vou colocar um lookzinho Bem legal Que eu vou escolher com vocês E vamos escolher os acessórios Depois que eu escolher o look Posicionei vocês aqui assim Olha, de frente pra mim Eu acho que ficou um lugar bom Finalmente eu consegui posicionar Um lugar bem bom, assim Pra arrumar isso comigo Já passei protetor solar Eu tô usando um da Viki É... Ideal Solifying Enfim Eu tô fazendo isso Porque eu tô fazendo um tratamento Com... Ácido Então eu preciso Cuidar bastante da minha pele E usar protetor solar Até dentro de casa Eu descobri isso, gente Preciso usar até dentro de casa Então é isso Aí, ó Passei protetor solar Eu vou fazer uma make bem básica Eu vou começar fazendo a minha sobrancelha Eu uso esse gel aqui, ó Esse... Eita Opa Eu uso esse gelzinho aqui Da Ana Paula Marçal Ele é um marronzinho, assim Tipo Mais clarinho E como é que eu faço? Gente, eu penteio Primeiro a sobrancelha Eu tô com o espelhinho aqui, tá? Então se eu olhar pra cá É só por conta disso mesmo E meu espelhinho tá mais pra lá Do que pra cá Inclusive Mas olha Eu vou... Eu tipo assim Eu delimito Entendeu? Eu começo assim Aí, ó Eu pego o gelzinho aqui Esse gelzinho A gente não sabe o que acontece com ele Que eu sempre deixo ele endurecer Aí eu tenho que pedir pra minha mãe Pra ela botar aquele liquidozinho de amuleto pra mim Mas enfim Aí eu faço assim, olha Eu vou, ó Começo daqui, ó Aí eu vou delimitando aqui embaixo Fazendo todo o desenho da sobrancelha Aí tá Delimitei aqui embaixo Aí eu vou delimitando aqui a parte de cima Assim, ó Aí pronto Delimitei a parte de cima E eu venho preenchendo Entendeu? Ó Aí tipo assim O desenho fica meio carregado primeiro Mas depois você vai delimitando com o corretivo E dá tudo certo Aí você vai preenchendo Sabe? Ó Vai preenchendo assim Aí vai ficar escura Porque você vai ter que esfumar Entendeu? Aí, ó Fazendo assim Na sobrancelha E o esfumar Você vai vir com esse pincelzinho assim Desse lado aqui, ó E vai, ó Tá vendo? Vai sair um pouco da delimitação Mas aí depois você vem com o corretivo E vai corrigindo tudo certinho Tá? Vou fazer aqui as sobrancelhas E volto pra vocês com elas prontas Com elas prontas Pra vocês verem como é que fica Gente, fiz a sobrancelha Talvez vocês tome um choque agora Tipo, com a sobrancelha Mas tipo assim Dá pra você ver, tipo Como ficou melhor Depois que eu acabar de me maquiar Entendeu? Olha Aí eu delimitei assim Olha, com o corretivo Por isso que tem corretivo aqui na minha mão E agora eu vou fazer uma coisa bem básica na pele Não quero fazer uma make muito carregada Então eu vou passar um corretivo debaixo do meu olho Vou passar um pouquinho nas espinhas Vou selar com pó E é isso Não vou enrolar muito na pele Como eu disse Vou fazer uma pele bem básica Fiz uma pele bem básica mesmo E agora eu vou passar um pouquinho de blush Um pouquinho de iluminador Só pra dar aquele glowzinho Porque, né Não vou maquiar muito Como eu falei pra vocês Nem vou fazer delineada Nem nada Vou passar um rímelzinho de leve E é isso É mais um jantar, entendeu, gente? Então arrume-se comigo pra um jantar Blush Nossa, esse lá ficou muito mais rosa que o outro Vamos consertar isso, né Olha isso Deixa eu pegar um pincelzinho de pó Vai fumar isso aqui Melhorou, eu acho Na câmera tem uma rosa Que pessoalmente não tá tanto não Ou tá Eu não tô nem percebendo Acho que não tá não É isso Agora vamos passar o iluminador Pincelzinho de iluminador O meu iluminador da boca rosa tá quase acabando Eu precisava comprar outro Eu amo da minha mãe da Fenty Beauty Mas eu não Eu me recuso a usar O iluminador da minha mãe é da Fenty Beauty Mas eu me recuso a usar um negócio assim Desse pra ir tipo pro shopping, entendeu? Quando acabar a pandemia Pra uma festa e tudo mais Eu até tiro Porque tirando isso eu só uso Tipo pra quando eu vou tirar uma foto bem legal Eu uso o iluminador da minha mãe Ela usa em mim Que eu tenho pena de usar aquele troço Ó, eu tô passando aqui na ponta do nariz Vou ficar igual uma rena iluminada Eu adoro passar na ponta do nariz Quem não gosta Que me julgue Mas eu adoro Bastante brilho aqui, ó Bastante brilho Nossa Agora sim Adoro Adoro Passei aqui no narizinho Agora eu vou passar Esse rímel aqui Que ele tá quase acabando O meu Mas eu adoro Ele é da Bourjois Volume Glamour Max Mas eu adoro ele Aí eu vou usar o restinho dele E depois eu vou vir com o outro Pra Pra crescer Esse aqui é de volume E o outro é pra Aumentar o tamanho Aí eu vou usar ele agora E o outro depois É isso Aí eu vou passar o rímel Vou passar um lip tintzinho E finalizar a make Finalizei Agora tipo Pra finalizar total mesmo Eu vou passar o que? O meu queridinho Que tá me acompanhando muito Nesse frio Carmed Entendeu? Passei o lip tint Vou passar o carmed por cima Porque a minha boca Tava quase toda estourada Hoje de noite E eu passei ele Já melhorou muito Então eu vou passar ele de novo E a boca Eu não sei até pra bem com frio Eu sei que não tava nem fazendo tanto frio Mas a minha boca Ficou ressecada Esse caderno com frio Olha Passei E é isso gente Uma make bem básica Sabe? Bem Naturalzinha Porque eu não tava afim De tipo Botar um rebocão Nem nada assim Nem passei base hoje E é isso Vamos lá então Escolher o look Bora gente Que essa é a parte mais difícil Olha gente Tô em dúvida A base dos looks Seriam assim Ó Ou essa calça aqui Que ela é uma wide leg Mais clarinha assim E eu ia colocar ela Com esse crópede De manga Igola Da Zara Essa calça é da Zara E esse crópedezinho É da Dona Beta E eu tava pensando em tacar Essa jaqueta de couro por cima Mas eu acho que eu ia sentir Um pouco de calor por agora Entendeu? Mas era uma opção Colocar a jaqueta Com esse crópede E essa calça Ou colocar essa calça Aqui olha Que ela é tipo Eu não sei muito bem O que que ela é Mas ela é uma calça assim De cintura alta E Ela é larguinha Eu acho que ela tá mais Pra mom jeans Do que pra mom É não é uma wide leg É uma mom jeans Mas é tipo É o estilo da mom jeans Assim E ela tem essa Lavagem assim Diferentona E com esse crópedezinho aqui Olha que ele é de Meia manga E atrás ele é abertinho assim Eu tô em dúvida Vamos ver o que que eu vou decidir Gente Eu coloquei essa roupa aqui Olha Com essa blusa de manga E essa wide leg E eu tô muito na dúvida Do que que eu uso Eu tô muito afim De usar o meu sleep on Mas eu também quero ver Se eu consigo usar O meu Jordan Zoom Que tem um tempinho Que eu não uso ele Porque eu sinto Eu sinto Dificuldade de combinar ele Com algumas calças Que eu uso Então Então eu vou experimentar os dois Pra ver como é que fica E vamos ver essa combinação aí Olha Vou mostrar melhor pra vocês eles Ó Ai O sleep on Ele é básico Entendeu Tipo Básico Básico E esse aqui é o Jordan Zoom Ele é todo assim Olha Tipo Ele é coloridão Tem estampa Aqui Enfim Eu tava muito afim de usar ele Mas eu não sei Vamos ver como fica legal Gente Eu comecei esse vídeo Com uma ideia totalmente diferente Entendeu Eu jurei que eu ia usar aquela calça Mas eu sei lá Eu não queria muito usar aquele cropped Mas eu também não queria usar outro cropped branco Porque eu tava muito confusa Mas enfim Ai eu vou colocar uns acessórios agora Porque eu acho que assim fica muito morto Botei a calça E coloquei o Jordan Porque Porque tinha muito tempo que eu não usava Eu já usei Ai E tem mais tempo que eu não uso esse Que o Sleepyone Então eu usei esse Porque eu tava num vício De usar o Jordan Royal Ou o Dunkister Eu tava Num vício de usar eles dois E quando não era isso Era o Air Force Básico de sempre Então Eu precisei mudar Ai eu coloquei esse Jordan Zoom agora E Vou botar os acessórios Então vamos escolher os acessórios E vamos ver o que eu vou fazer com o meu cabelo Se eu vou deixar ele preso Se eu vou deixar ele solto Vamos ver Gente então Olha só Ficou assim Coloquei essa correntezinha assim Que eu comprei E ela não é aquela de cruz nem nada Ela é tipo um modelozinho diferente Sabe? Mais grossinha Ai Deixei o brinco de cruz mesmo Porque eu sou viciada nesse brinco E eu tô meio enjoada de usar a argola Mas depois eu volto Coloquei uma pulseirazinha Que eu sempre uso Coloquei o meu relógio E vou colocar agora uns anéis Que eu tinha esquecido Mas o look ficou assim ó Nossa eu amei demais Entendeu? Eu amei demais Eu achei que eu ia Sair péssima nesse look Porque eu me arrumei até um pouquinho com pressa Porque Eu Se não eu me atraso Se eu não me arrumar com pressa Eu sempre acabo me atrasando Entendeu? Então pra não atrasar meus pais Eu tive que me arrumar assim Mais apreciadamente Vou colocar meus anéis Agora Vou colocar meu anel depois também Eu adoro esse anel Acho que eu vou colocar tipo Só dois anéis Que eu não quero usar muito anel também Aí vou colocar esse aqui assim Olha no dedo do meio Esse aqui eu sempre uso É tipo uma aliança danosite Com a Ju Se é uma pergunta perguntando Se é uma aliança eu sempre pergunto Mas é uma aliança Só que é uma aliança de amizade com a Ju Até porque eu não namoro Mas enfim É isso Eu acho que eu vou deixar meu cabelo preso Eu tava pensando em talvez colocar um boné Mas eu não tenho um boné preto Quem tem é o querido do meu pai Então vamos ver se ele vai usar Porque se ele usar eu não vou poder usar É isso Aí eu vou fazer um tour do meu look Vou pedir pra eu mostrar melhor pra vocês E vamos decidir a bolsa que eu vou sair Gente Decidi que vou com essa bolsa aqui Olha Que ela é maiorzinha mesmo Eu queria dar uma desfoliada no meu look Não queria botar a baguete Eu até pensei em colocar essa daqui E eu vou investir em bolsas mais coloridas agora Porque uma rosa nesse look ia ficar muito legal Então eu tenho que investir em bolsas mais coloridas Entendeu? Mas é isso Por enquanto vou colocar essa aqui Que eu acho que ela dá também uma quebrada Porque ela tem essas escritas aqui na alça E vou passar o meu perfume Entendeu? Por último Mas não menos importante Então ó Ó perfuminho No pulso também E é isso Agora let's go Vamos colocar a máscara Gente olha só Mostrando meu look inteiro pra vocês Ficou assim ó Coloquei o tênis A calça O cropped Botei os acessórios Como eu mostrei Essa manga aqui não tá deixando eu mostrar o relógio Minha máscara né O acessório principal do look A bolsa como eu falei pra vocês Ela é maiorzinha Tipo assim E a alça Tanto dela também é maiorzinha Tô de saco cheio daquelas baguete Eu gosto muito delas Acho que elas ficam muito lindas Só que hoje eu tô afim de usar uma roupa maior Uma bolsa maior Então é isso Gente Vou tentar filmar um pouquinho pra vocês lá no shopping Mas era mais um romance comigo mesmo Pro jantar E é isso Espero que vocês tenham gostado do meu look Gente chegamos aqui no restaurante já É pedimos a entrada Foi o que mesmo? Eu esqueci já Nossa eu falei muito alto Eu nem reparei que eu falei alto Pedimos polenta frita E agora a gente pediu o prato principal Que é o que? Mãe explica pra eles o que é o prato principal É surpresa Surpresa Tá bom Então é surpresa Porque ela pediu Sem a gente estar sabendo Que a gente saiu pra tirar foto E quando chegar eu vou mostrar pra vocês Entendeu? É isso Eu soltei meu cabelo agora Porque tava com dor de cabeça E ia ficar preso Gente Chegou Aqui tem isso? Flaminhão né? Flaminhão com bacon Flaminhão com bacon Linguicinha Molho blue cheese Aqui temos arroz carreteiro Que é uma delícia daqui Batatinha frita E mais arroz carreteiro Nossa juro delícia Essa farofa deles também Maravilhosa Ah não Que vocês pediram essa farofa de banana Nossa Eu amo gente Se quer mais A gente pede mais Eu amo de verdade Amo amo É isso Vamos comer Gente eu cheguei em casa Depois do jantar Eu cheguei em casa Do jantar Deixa eu filmar pra vocês Tô acabada Mas é isso gente Voltei pra comentar No início do vídeo Acabada Eu espero que vocês tenham gostado De assistir Se arrumem-se comigo Mais um pouquinho de vlog Deixa o like Se inscreve aqui embaixo No canal Ativa o sininho Pra não perder nenhuma novidade E é isso gente Não se esquece Me seguir lá no Instagram Lá tem stories Todos os dias E foto também Vai seguir meus irmãos Que é Gêmeos Galvão E aproveita pra no canal Da família Depois dos Gêmeos E assistindo o vídeo lá também Que lá tem vídeo Toda segunda Quarta e sexta É isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau tchau Amo vocês Tchau